E estamos entrando para ganhar E você segue Armando Monteiro Lá para o governo do estado Veja bem, a gente está em conversa com Armando Monteiro Porque Armando Monteiro Ele está, é da base do nosso Deputado Fernando Filho Mas na conversa que nós tivemos com Armando Monteiro Então nós pedimos a ele um apoio político E estamos esperando Ele esteve na nossa casa Conversou com as nossas pessoas mais próximas Fizemos uma reunião Que ele disse que queria ir à nossa casa Então levamos ele, mas estamos esperando o apoio dele Agora, para a gente fechar aqui A gente está falando de Limoeiro e Orobó E a região? Surubim, Machados Bojardim, João Alfredo, Salgadinho O estado todo, afinal de contas Eleita deputada, a senhora vai representar o estado todo Quais as outras cidades que tem Apoio e que tem liderança lá com a senhora? Hoje nós estamos, graças a Deus Em Bojardim, nós temos lá três representantes Da Assembleia Da Casa do Poder Legislativo Que é o vereador Mande Etienne O vereador Jotinha, o atual eleito presidente da Câmara Para o próximo bienio E o vereador O vereador Roberto Lemos Temos os dois suplentes de vereadores Que o Sérgio Major, que está aqui conosco Cicinha Moura Em Machados, nós temos o vereador Manoel Nós temos o apoio do vereador Itamar Em Surubim E de outras lideranças Nós temos o apoio De Bom Conselho A vice-prefeita de Bom Conselho Está nos apoiando Lá em Bom Conselho Nós temos o apoio em Passira Em Passira nós estamos construindo um grupo político lá Nós temos a amiga Kelly que está nos apoiando Nós temos o professor Eudes com toda a sua equipe Que eles foram a terceira via lá Aliás, eles não foram a terceira via Eles ficaram com o ex-prefeito Salvo engano E tiveram um resultado significativo E estão também se atrelando a essa nossa campanha Nós temos o vereador Adiel lá de Moreno E nós temos outros vereadores Quer dizer que existe uma campanha sua também Na região metropolitana Claro, estou visitando as comunidades Domingo visitei a comunidade do Chié Lá em Recife Visitei a comunidade de Campo Alegre Visitei a amiga Ney Lá perto do Clube dos Vassourinhos em Olinda E a gente está caminhando Porque você sabe que uma campanha de deputado Ela se une com a força de todos os pernambucanos E nesse momento, como eu digo, que a gente está vivendo A gente precisa de uma renovação Já existe uma estratégia de campanha Já que para esse ano está tudo modificado? É, estamos com a nossa equipe O nosso propósito maior é conversar olho a olho com as pessoas E vai ter que ser assim Vai ter que ser assim Para as pessoas, principalmente Os carros de som que tanto ajudavam a tirar Não podem mais Então a gente está com esse contato com as pessoas A gente está participando das reuniões As pessoas têm que saber quem é Juliana de Chaparral De onde ela veio e até onde ela quer chegar Tem que saber do nosso propósito Tem que saber que não estamos para brincadeira E estamos para fazer uma política verdadeira No município do estado de Pernambuco Representando os municípios da região A gente vê que qualificação e preparação você tem para isso Eu costumo dizer, meu amigo Gonçalves Que eu sou da terra Eu sou daqui E aqui que eu vou ficar Não pense que eu sou daqui Eu digo que sou daqui Eu moro lá em Caixaras Que eu vou sair de lá para morar em Recife, não Não, eu sou daqui e aqui eu vou ficar No dia que eu estiver em Recife Mas eu vou ter quem atenda meu povo Em Orobó Eu vou ter quem atenda meu povo em Limoeiro Porque aqui vão estar meus representantes Aqui em Limoeiro eu vou ter Marquinho Paz Eu vou ter Jair do Cedro Eu vou ter Ronaldo Eu vou ter Edmilson Eu vou ter Inácio Vou ter Sandra Eu vou ter tantos outros Tem Valdar Eu vou ter Valdar Eu vou ter o pastor Enfim, a gente vai ter essas pessoas Porque muitos dizem que são da terra Mas só vem o município na época de emancipação política Ou algum evento Então é do município Eu sou daqui e eu vim para ficar E é aqui que a gente vai construir essa história Eu tenho certeza que a oportunidade que Deus está me dando Eu vou saber representar cada voto do estado de Pernambuco Obrigado pela sua presença e aos amigos aqui que vão aparecer hoje Boa sorte Muito obrigada Que Deus abençoe cada dia mais esse programa E a sua caminhada Agora são 7h33 A gente volta no instante